E hoje nosso vídeo vai ser em Santana de Parnaíba, e este é o Cine Teatro Coronel Raimundo. Passear pelas ruas a pé é uma das melhores coisas para se fazer por aqui. E hoje nosso vídeo vai ser aqui em Santana de Parnaíba. Fundada em 1580 por Suzana Dias, neta do cacique Tibiraçá, a cidade se tornou o ponto de partida das bandeiras. Ela fica a apenas 40 minutos de São Paulo. Ao chegar na cidade, você é recebido pelo monumento que fica bem na entrada. Retrata a saga bandeirista e foi construído para homenagear os bandeirantes, o índio e o negro. E bem do lado do monumento aos bandeirantes, um dos letreiros de Santana de Parnaíba. O centro histórico possui 209 edificações que remetem a quatro séculos de história. Passear pelas ruas a pé é uma das melhores coisas para se fazer por aqui. Passear pelas ruas a pé é uma das melhores coisas para se fazer por aqui. Aqui no centro histórico encontramos a casa do samba parnaibano. Este é o Cine Teatro Coronel Raimundo. Além de cinema, o espaço do século XIX também foi palco de apresentações teatrais. Mas o prédio foi desativado na década de 90. Após 18 anos fechado, foi reaberto em 2008. Atualmente é palco de várias atividades culturais. E agora vamos conhecer a Praça Central e o Coreto Maestro Bilô. Até hoje continua sendo palco de apresentações musicais. Em sua volta estão a igreja, restaurantes e barzinhos, que são ótimos para aproveitar aos finais de semana. Já o Coreto foi construído em 1892, com grades férreas transportadas por navios ao Porto de Santos e trazidos em carros de boi para Santana de Parnaíba. E este é o restaurante São Paulo Antigo, um dos restaurantes mais recomendados aqui de Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba possui muita história. Neste local podemos observar as argolas que serviam para amarrar os cavalos que passavam por aqui. E aqui estão o Casarão e o Museu da Casa Anhanguera. Foram construídas no século XVII, tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional em 1958 e transformadas em Museu Histórico e Pedagógico Casa Anhanguera, em homenagem ao bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, ou Anhanguera, nascido aqui mesmo em Santana de Parnaíba. E no andar superior do Casarão, uma bela vista da cidade. A paróquia de Santana é considerada o patrimônio cultural mais importante de Santana de Parnaíba. A princípio, em meados de 1560, foi erguida uma capela feita de pau a pique com cobertura de sapê em devoção a Santo Antônio. No ano de 1610, a mando do cidadão André Fernandes reconstruíram uma segunda capela dedicada a Santa Ana, que em 1625 passou a categoria de igreja matriz. A paróquia atual teve sua construção no ano de 1880 no estilo eclético da época. Aparóquia 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 E bem atrás da igreja Nós encontramos a Praça da Bandeira E também atrás da igreja O Centro de Apoio ao Artesão Apoio ao Artesão Apoio ao Artesão